As notícias por aqui, gente, quero mostrar pra você o desespero que uma mãe e uma avó passaram quando o bandido se aproveitaram de um momento de descuido pra roubar o carro da família. Detalhe! Os ladrões não perceberam que tinha uma criança no banco de trás, gente. E as duas entraram desesperadas, não pra recuperar o carro, mas pra tirar a criança de lá. Roda a reportagem. Reparem neste carro preto. Dentro dele está uma mulher de 60 anos e o neto de apenas 4 anos. Agora vejam o momento que os assaltantes se aproximam. Eles percebem que o carro está aberto. Um deles entra e anuncia o assalto. A idosa, que está no banco do passageiro, desce. Abre a porta de trás para tentar retirar o neto. Logo surge na esquina a mãe do menino, que ao perceber o que está acontecendo, sai correndo para acudir o filho. Ela tenta abrir a porta de trás, mas o bandido acelera e sai em alta velocidade. Igor trabalha na região, presenciou o assalto e ainda tentou ajudar as vítimas. A área ali tem bastante escola, tinha bastante criança ali, né? Foi uma cena, assim, surreal ali no Batel, inclusive. E eu corri já gritando para todo mundo ali que era ladrão, que a pessoa tinha uma criança dentro do carro, uma senhora, que o rapaz tinha levado o carro. Cheguei na outra esquina ali, ele conseguiu parar na frente de um carro, né? E nessa parada ali eu tentei mais alguma coisa ali, não consegui. Foi na hora que ele arremessou a criança e a senhora ali na calçada. Eu prontamente já ajudei ali, já peguei a senhora, ela começou a desmaiar ali, já peguei a senhora. Peguei a criança também, né? A criança chorando bastante. Logo depois de roubar o carro com a avó e a criança dentro do veículo, o ladrão andou por aproximadamente duas quadras. Virou à direita, rodou mais um ou dois quilômetros. E lá na frente, na Praça da Espanha, fez o retorno e veio aqui pela desembargador Mota. Aproximadamente 100 metros da esquina de onde ele efetuou o assalto, o trânsito estava bastante carregado. Ele então acabou se chocando com outros veículos, abandonou o carro roubado e fugiu em seguida a pé. Outra testemunha do caso foi Pedro Guilherme, que acompanhou toda essa fuga desenfreada de muito perto. Assim que percebeu o desespero da vítima, por instinto, ele começou a seguir o bandido. Buzinando, falando, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, até que ele teve que parar o carro, alguma coisa assim. E daí a senhora que estava com a criança dentro do carro pulou, ou ele deixou sair, não sei dizer. E nisso entrou o policial civil que estava paisando ali no meu carro, né? Aí a gente seguiu por mais uns três quilômetros, mais ou menos. Ele bateu em um carro ali, na desembargador Mota, e daí não tinha como ele avançar mais. Aí ele desceu do carro e saiu correndo. Aí o policial foi atrás dele e a gente conseguiu deter. Ele ia dar 50 reais de pedra. E aqui em cima o cara que ia levar o carro para ganhar 50 reais de pedra. Você sabe que você pegou um carro com uma criança, né? Não tinha ninguém. Tinha criança, sim, eu fui atrás de você e eu vi. Não tinha. Tinha, sim. Pelo amor de Deus, não tinha. Tinha criança, sim, que eu fui atrás de você até você parar o carro para a criança descer. Apesar do pânico vivido, todas as vítimas estão bem. Ninguém se feriu. Logo que tudo terminou, elas vieram para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos para prestar depoimento. Estariam em dois, mas a princípio quem entrou no veículo foi um só. Ele manteve a senhora, a filha e essa avó, né? A avó de coração, ali no interior do veículo e saiu. A vítima não visualizou arma de fogo, não visualizou faca, mas fez menção de. Então, pode ser que o comparsa, talvez, estivesse ou não. E esse comparsa, há uma indicação, pelo menos por testemunhas, que podia estar fazendo esse acompanhamento num outro veículo? Sim, isso agora vai ser verificado. Já tem uma equipe realizando esse serviço de localizar imagens para eventualmente chegar aí, localizar quem e identificar quem seria esse segundo suspeito. Eu nunca pensei que fosse algo assim que fosse me surpreender, tanto como eu vi aquela cena ali, né? Com criança, idosa, né? Já pensei na minha mãe, eu tenho um filho também, né? Já pensei no meu filho, então isso mexe com qualquer outra pessoa, né? Então, já quis prontamente ajudar, nem pensei se estava armado ou não, podia, né? Enfim, mas aí eu consegui ajudar da forma que eu pude ali. É por isso que não dá para ter dó de ladrão, né? O cara vai lá e rouba o carro, se tiver criança no banco de trás, se tiver uma senhora, ele joga para fora, não está nem aí. Ele quer roubar e quer fugir. Não dá para ter dó de bandido, não, gente. Tem que ser preso, tem que ser condenado, tem que ficar. Porque é gente perigosa que, se sair, vai voltar a cometer esse crime de novo.